Bom dia, gente! Vamos lá, terceira parte da nossa história. Então, tem que limpar, né? A gente decidiu ter bichinho e tem que limpar, tem que cuidar. Olha só, então naquele momento, depois daquele almoço maravilhoso, eu e o Giro, nós sentamos e conversamos, que realmente era a vida que nós queríamos. Queríamos ter uma família juntos, né? Eu era evangelista na Assembleia de Deus, eu dava aula na Faculdade de Teologia e sempre sublimei esse desejo sexual, entendeu? Por homens. Porque eu sabia que eu não podia lá dentro. Na verdade, a gente tem que também pensar nisso. E eu queria ter a minha vida, por quê? Porque lá dentro da igreja, na realidade, eu sublimava esse desejo homoafetivo, homossexual que eu tenho, né? Que eu tinha, sempre tive, em nome de uma, entre aspas, religião. Então, pra não dar escândalo, gente, sabe? Eu mesmo decidi me afastar, né? Porque tudo é dar escândalo, tu envolve o nome de igreja, isso é as coisas doidas, né? Tá, eu mesmo decidi me afastar pra ter a minha vida. Porque lá dentro, eu não estava vivendo a minha vida. Eu vivia a vida que eles queriam que eu vivesse. Na realidade, eu não passava junto com a banda. Eu via a banda passar. E o G, ele já tinha parado, já tinha entregue lá à igreja que ele pastoreava, porque ele era pastor de uma denominação aqui. E, como é que se diz, por conta daquela traição da mulher, a mulher foi embora, as crianças tudo pequenininhas, Giovana com três, Gabriel com sete, Tiago com oito pra nove, Davi com dez. Então, não tinha condições, realmente, dele continuar na igreja. Também, pra não dar escândalo. Então, nesse momento, nós sentamos e decidimos, decidimos que queríamos ter uma vida realmente ativa, sabe? Mas tinha aquela, porém, as crianças não podiam continuar sozinhas, né? Giovana tinha três anos, usava fralda, tomava mamadeira, mamava mamadeira. O Gabriel com sete, também pequenininho. O Davi com dez, não dá pra confiar muito num guri de dez anos. Bem, então, aí, o que aconteceu? Nós realmente decidimos, né? Que tínhamos que alugar uma casa, entendeu? Pra nós todos, alugamos uma casa grande, sabe? Assim, confortável. E fomos nós cinco morar juntos, né? Ali, sim, gente, eu tive a minha família. A partir daquele momento, eu me senti realmente, sabe? Assim, pertencente a uma família maravilhosa, né? A minha família com o G e os meninos, né? A Giovana usava fralda, ela tomava, mamava mamadeira. E eu fui a pessoa que consegui tirar a fralda dela, consegui tirar a mamadeira. E hoje ela tá uma moça linda. Ela tá uma moça linda. E os meninos estão tudo criados, os mais velhos já tem filhos. O Gabriel tá na faculdade, trabalha. Amanhã a gente termina, gente. Termina, tá? Vamos ver se vai dar pra terminar. Mas tem mais. Beijo! Beijo, beijo, beijo!